A Prefeitura de Miguel Alves está executando reforma e ampliação em várias unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. Uma destas escolas é a Unidade Escolar José de Deus Lacerda, na localidade Mato Seco, onde estão sendo construídas quatro novas salas de aula, depósito para merenda, cantina e dependências administrativas. A determinação do Prefeito Oliveira Júnior é que todas estas obras estejam prontas até o início do ano letivo, oferecendo assim maior conforto aos alunos, professores e servidores da escola.